Amigos, plantadores de árvores Estou aqui, uma pequena matinha Nós tivemos o prazer de plantá-la Está uma cabana Olha o som da roça Olha só esse cedro Maravilha Olha aqui outro cedro Famoso marolo Tem algumas diversidades Nós nesses anos Como uma formiguinha Temos plantado Olha só esse pau-formiga Maravilhoso Maravilhoso Sapatinho de Cristo Que eles falam Olha o guapo-ruvú Temos vários delas aqui plantado Temos vários delas aqui plantados E outros árvores Ali é um jacarandá mimoso Se tiver oportunidade Plante árvores Natureza agradece Temos aqui o açaí Temos aqui um bálsamo Olha que maravilha Esse é um bálsamo E outras árvores Como eu disse Com a graça de Deus Tivemos o prazer de plantá-las E outras E outras e outras E outras